É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje segundo aos Pessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus, o Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Fiquem firmes no que foi ensinado. E também nós vos admoestamos a que não vos deixeis perturbar por nada nem por ninguém a respeito da volta do Senhor, que é certo. Não aceitem perturbação que vem através de supostos Espíritos ou revelações espirituais, ou por alguma suposta palavra nova sobre a volta do Senhor, ou por alguma epístola escatologista que pretenda definir os termos da volta do Senhor, ou pela palavra de quem quer que seja a respeito disso e que não seja de acordo com o que o Senhor nos ensinou e nós vos passamos. E também não aceitem que ninguém diga uma informação como se procedesse de mim, se ela não tem absolutamente nada a ver com aquilo que vocês sabem, que no curso de toda a minha vida eu ensinei, de acordo com o que da parte de Jesus me foi passada. Se não aceitem e não vos demovais da vossa mente, supondo, por exemplo, que tenha chegado o dia do Senhor. Se chegar alguém marcando a data e dizendo, chegou a hora, o Senhor está voltando agora, vamos subir um monte e esperar, não vão, não creiam, não venham de nós, não é uma persuasão ensinada pelo Evangelho. E eu peço a vocês que isso entre na mente de vocês para sempre. Ninguém de modo nenhum vos engane com essas coisas, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia generalizada, quando praticamente não se encontrará mais Evangelho na Terra. Primeiro terá que vir essa apostasia. O nome de Jesus estará para todo lado, em todos os lugares, mas não haverá Evangelho. O nome de Jesus não corresponderá ao Cristo do Evangelho. E ao contrário, em nome de Jesus se ensinarão todas as loucuras anticristo. Por isso, saibam, o dia do Senhor não virá antes que haja um esvaziamento total do Evangelho no coração dos antigos discípulos, dos cristãos. Que chegue a hora da apostasia, do vácuo. E é nesse vácuo total e universal, aonde há muito o nome de Deus e de Jesus, mas não há Evangelho de Cristo. Então, nesse tempo, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que seja realmente Deus ou genuíno objeto de culto em Cristo, a ponto de ele mesmo assentar-se como se fosse Deus, nos santuários dedicados a Deus ou nos santuários de Deus, ostentando-se como se ele próprio fora um Deus. Ele será o Narciso Supremo, será o espírito mais luciferiano que a civilização humana já terá conhecido pelo culto de si mesmo. não vos recordais de que quando eu estava com vocês, eu costumava dizer-vos estas coisas? Lembram de quantas vezes eu as repeti? Guardem-nas, não esqueçam de nenhuma delas. E agora, agora sabeis o que detém essa manifestação ainda. Não fosse essa ação soberana de Deus, detendo o esparramento disso tudo, isso já teria acontecido e esse homem da iniquidade já teria sido revelado porque ele está apenas aguardando a ocasião própria. Quando chegar o vácuo da apostasia e quando o nome Jesus não corresponder ao Cristo do Evangelho e quando houver muita fala de Deus no mundo mas nenhum Evangelho na Terra será o momento no qual ele terá a chance da sua manifestação porque aquilo que até agora o deteve já não existirá como detenção para ele. com efeito o mistério dessa iniquidade sobre a qual eu acabei de falar já está em operação no planeta para todo lado já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém esse poder que agora o barra quando esse poder for retirado e esse vácuo for criado ele se manifestará sim nesse dia será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação simples da sua vida ora o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás os poderes de Satanás ele vai se manifestar com todo o poder com todos os sinais e com todos os prodígios do engano da mentira é assim que ele fará e com todo o engano de injustiça ele enganará os que perecem e que trocam a verdade pelo engano porque nos seus corações têm preguiça da verdade e querem as ofertas do inverno isso acontece com eles porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos não acolheram bloquearam o coração ao amor da verdade ao amor do evangelho para serem preservados dessa era de mentira e de engano é por este motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro porque no seu coração eles barram o amor da verdade eles não querem a cura que vem pelo amor da verdade que liberta por isso Deus lhes permite que o erro opere nas suas mentes para que eles deem cada vez mais crédito à mentira bloquearam a verdade no amor abriram-se para dar crédito à mentira a fim de serem julgados e serão julgados todos quantos não deram crédito à verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça com a mentira com o engano com os seus próprios caprichos e com os seus cultos ideológicos e com as suas idolatrias de coração entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós meus irmãos irmãos amados pelo Senhor porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito Santo e pela fé na verdade do Evangelho é através dessas coisas que nós somos santificados entregando-nos ao Espírito e dando razão ao Evangelho para o que também Deus vos chamou mediante a nossa pregação para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus o Cristo para vos tornar semelhantes a Ele na sua glória e na sua vinda e na eternidade assim pois irmãos permanecei firmes e guardai os ensinos que vos foram trazidos todos eles seja por palavra seja por epístola escrita da nossa parte guardem os ensinos não transijam ora nosso Senhor Jesus o Cristo Ele mesmo e Deus o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça que esse Deus único vivo e verdadeiro console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e em toda boa palavra esta foi a leitura de mais um texto do novo testamento de carreirinha para mim e para você vem me vê TV o canal é você do novo testamento do novo testamento Legenda Adriana Zanotto